Opa! E aí, vocês estão bom? Eu tô bom pra caramba! Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês aqui o unboxing desse super gamepad aqui de excelente custo-benefício. Eu sei, muita gente tava falando assim comigo, Felipe, eu tô jogando no xCloud, eu preciso de um controle que não seja tão caro quanto o controle do Xbox. Tá aqui, uma opção muito boa, eu já testei, já usei, tanto que eu tirei até o lacre da caixinha aqui, mas vamos fazer aqui o unboxing rapidinho, vou mostrar tudo pra vocês. E se você quiser comprar, eu vou deixar o link aí embaixo aí na descrição pra você comprar na mesma loja que eu comprei. Vamos ver o que esse carinha tem pra oferecer. Galera, como vocês já viram no começo, esse daqui é o Thunderhubut, 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 é pra falar junto, Thunderhubut G25, beleza? Ele vem aí pra tentar suprir as necessidades de quem tá jogando pro xCloud ou tá jogando aí pelo PC e não tem grana pra investir nos controles mais famosos, né? Essa marca aqui já tem um tempinho de mercado e eles têm outros controles além desse aqui. Então vem aqui o manual, vamos tirar da caixa, que o nosso foco é xCloud e eu vou trazer testes pra vocês aqui desse controlezinho no xCloud. Aí, show! Tá então o controlezinho, vem aqui um cabo USB tipo C, isso é muito importante porque os cabos USB tipo C, já a conexão tipo C, né? Ela já é mais resistente contra toques agressivos, né? Aquela pessoa mais bruta, ela acaba estragando os USBs mini, micro, muito fácil. Já um USB tipo C, ele é muito mais resistente. Tá aqui o controle, vem aqui o Dundle, né? Não sei nem se é assim que fala. O pessoal fala adaptador pendrive, né? Que é aquele adaptadorzinho, ó, que você coloca no seu PC, na sua TV, onde você for conectar esse camarada aqui, tá? Muito legal, é de 2.4 GHz e aqui tá o controle, ó. Pegando nele aqui, ó, eu sinto que ele tem uma pegada muito parecida com a do controle aqui do Xbox Series S, tá? É bem parecido. Por quê? O formato do gatilho é o mesmo, praticamente, olha. Dá pra vocês verem? Olha isso. Até o formato do controle também é bem parecido, olha. Muito parecido. Esse controle, ele vem equipado aqui com uma bateria, né, de 450 mAh, o que vai durar aí provavelmente umas 15 horas de gameplay. Ninguém fica jogando isso tudo direto, sem dar uma pausa pro lanche. Então, acredito que vai superar a necessidade de muitas pessoas. Ele tem aqui uma tecla extra, né? Essa tecla aqui, ó, é pra ligar ele, né? Tem essas luzinhas. Deixa eu segurar aqui de novo pra desligar. Essa tecla do meio, que é essa redondinha, é pra você poder configurar a opção de turbo. Isso mesmo, você pode estar configurando uma tecla turbo. Ou seja, uma tecla que vai ficar se repetindo várias vezes quando você apertar. Uma coisa bem legal aqui, é que os gatilhos, eles não vão até o fundo, né? Aqui, ó. Eles não vão até o fundo. Então, você aperta ele só um pouquinho e ele já aciona. Ou seja, ele de fato é um botão. E aí, pra um joguinho, por exemplo, de tiro, você vai apertar só um pouquinho e ele já vai acionar o gatilho. O controle, aparentemente, ele é bem silencioso. Ele não aparenta ter teclas mecânicas por dentro, tá? Exceto, obviamente, as do analógico. A pressão aqui, a força, né? Que eu coloco no analógico. Medindo aqui com o controle dos seres S, por exemplo. Eu diria que é a mesma força, tá? A mesma força, então. Então, ele não é molengão, também não é aquele analógico que você precisa dar paulada pra ele mexer. Então, esse você vai conseguir controlar bem aqui, entre aspas, né? A sensibilidade do analógico quando você estiver andando, caminhando, correndo. Ou até mesmo aqui, no caso da mira. Então, daí, um controlezinho com design muito moderno, confortável, com uma boa pegada. Além do mais, ele tem vibração. Não é aquele controle que te passa a ideia de casca de ovo, sabe? Que você pega e ele é muito leve, não. Ele tem um peso razoável, né? Obviamente, eu não vou pesar aqui pra vocês agora. Mas, no link aí que eu vou deixar na descrição, lá do anúncio, vocês podem ver o peso exato. Eu achei ele bem confortável, tanto quanto do Xbox Series, por exemplo. Obviamente, tem algumas diferenças, né? Não se compara a questão de qualidade. Mas, tá aí. Um controlezinho bem barato, custo-benefício pra você que quer jogar via xCloud. Seja no PC, na TV ou no celular, tenho certeza que esse controle vai te servir bem pra caramba. Afinal de contas, você pode conectar ele via Bluetooth, via adaptador de 2.4 GHz ou até mesmo via cabo. E só pra vocês verem como é fácil conectar ele, olha. Plugou aqui no PC, no caso. Apertou aqui o botãozinho, né? Pra ligar ele, ó. E aí, ele já vibrou, já tá aqui conectado no meu PC, beleza? Mas é isso. Se vocês curtiram o videozinho, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito. E se você quiser comprar esse controlezinho, eu vou deixar o link dele aí embaixo aí na descrição. E também, se eu já gravei vídeo testando ele no xCloud, eu vou deixar o link do vídeo aí em cima aí no card, tá? E se eu não gravei ainda, podem me cobrar que eu vou testar sim. É isso aí, valeu, tamo junto e até a próxima!